O homem planeja teus caminhos, mas eu determino seus passos O homem recomeça teus caminhos, endireitando a vereda da vida E a tua finalidade com Deus que foi perdida de volta Por teus caminhos, no caminho da morte, verdadeiramente só Deus sabe o que eu senti De olhos bem abertos, vejo que tem gentil, querendo me deixar no sufoco Até agora pouco vou manter a cabeça em pé, sem deixar baixar a cabeça para os meus inimigos Que quiseram me colocar em perigos, até me tornei motivos de riso Quando caí no pecado, eu pequei, mas quem nunca pecou? Atira a primeira pedra, aquele que nunca errou Porque meu tempo de zoeira já passou, a vida louca acabou Meu Deus me recuperou, eu já provo todo mundo que tudo mudou No Egito eu fui escargo do meu pecado, mas por Deus eu fui liberto do pecado Para estar ao seu lado, pobre, coitado, sem valor Só Deus sabe o que eu senti, a minha dor quiseram me humilhar Até fingiram que nunca me notaram Aqui eu vou preciso e vou desabafar, não vem com esse bafafá E daí que vocês não são os meus amigos Mas depois despreza sim, na hora de me ajudar Se afastaram de mim, diz que tem compaixão por mim Aí vocês fazem pouco caso de mim Agora vem falar, que me ensinaram nesse momento pra mim Vejo que meus inimigos não estão contentes Estão no veneno pra querer ver morto no inferno Mas por Deus me livrou de ser morto na guerra Quem sabe se eu não poderia estar debaixo da terra Eu vou caminhando com Deus Seguindo teus passos, sem deixar raças para meus inimigos Não vem trazer complicações e destruição Na minha infância não foi o mar de rosas As pessoas falavam muitas coisas dolorosas No meu passado eu já sofri e descobri Que ninguém confia em mim e eu não confio em ninguém No meio das críticas eu sobrevivi Eu falo do que eu sei, eu falo do que eu vivi Nesse sobe e desce de terror Com o estado inspirador, espinho da dor quase me sufocou Até agora pouco estava caminhando sozinho Ponto o vento, fiquei pra trás um momento Fiquei parado no tempo, perdi meu tempo Agora eu vou me levantar, a chapa vai esquentar E daí que vocês aplaudam pra mim Mas depois manda muita vaia pra mim Diz que me amam e tenham bronca de mim E depois diz que tem compaixão por mim E outras falam mal de mim Agora vem falar que você estava comigo no pior momento Agora você que está de pé, curte para que não venha cair Não fruta que o seu inimigo não venha se liber E me ri de você, com as minhas salas eu aprendi Que pra ser marionete eu palhaço de ninguém Eu não nasci também E é preciso de Deus pra sobreviver Sobre você, pra que você não venha cair Seu próprio fim, agora sigo em frente Agora sigo em frente Sem querer desistir, sem voltar atrás Porque eu sou capaz de seguir em frente Sem desistir Sei que meus inimigos vai trazer tentação Mas por Deus já passei pela tua aprovação Seja como for, já me tornei mais que vencedor Eu vou alcançar o mais alto Só pra cumprir meu dever Vou subir não de um grau em grau Pra não me cansar Pra chegar no topo eu vi muitas Provação e sofri muitas acilações Eu tive muitos pensamentos negativos Com muita coragem E frentei Não vou esperar por ninguém Com a proteção de Deus eu lutei E frentei Eu se tirei, eu te seguirei Com o ensinamento que foi muito bom pra mim no momento Por causa das mentiras de Satanás Com o ensinamento de Deus eu aprendo Que hoje sendo odiado, amado Pelo que estou seguindo Com o amor de Deus e verdade E daí que vocês dizem que buscaram por mim Mas me mostraram o caminho verdadeiro pra mim Faziam uma oração por mim Mas depois me faz um pouco o caso de mim Mas pelo amor de Deus eu permaneci E eu por isso que hoje estou aqui Agora vocês também vão falar que foi por causa de vocês Que eu permaneci até aqui Foi por causa de Deus que eu permaneci 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 vindo a noite Foi por causa de Deus que eu permaneci Foi por causa de Deus que eu permaneci Foi por causa de Deus que eu 2015 Botamos pra mim Receio você ali